Começa a primeira agenda internacional do presidente Jair Bolsonaro. Em Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial, Bolsonaro diz que prioridade é restabelecer confiança dos investidores. No Brasil, o presidente da República, em exercício, general Hamilton Mourão, recebe embaixadores no Palácio do Planalto. E o governo anuncia que vai reestruturar o setor de aviação entre as metas concessão de mais aeroportos e melhoria do serviço para os usuários. Garantir educação para todos, o ano letivo vai começar com a distribuição de mais de mil títulos em braile para atender a alunos com deficiência visual. Essas e outras notícias você acompanha agora. E para participar, basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. No ar, as notícias do governo federal desta segunda-feira, 21 de janeiro de 2019. O presidente Jair Bolsonaro chegou hoje a Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial. Essa é a primeira viagem internacional do presidente que quer mostrar ao mundo um novo Brasil. O Fórum começa amanhã e a equipe da TVNBR já está lá para acompanhar. Restabelecer a confiança dos investidores estrangeiros no Brasil. Esse é o discurso que o presidente Jair Bolsonaro vai defender no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. E ele falou com a imprensa ao chegar no hotel onde está hospedado, aqui em Davos. Nós queremos mostrar, via nosso ministro em especial, que o Brasil está tomando medidas para que o mundo restabeleça a confiança em nós, que os negócios voltem a florescer entre o Brasil e o mundo, sem o viés ideológico, que nós podemos ser um país seguro para investimentos. E em especial a questão do agronegócio, que é muito importante para nós, é o nosso comódio mais caro. Queremos ampliar esse tipo de comércio. E, para isso, estamos aqui para mostrar para eles que o Brasil mudou. Ainda na entrevista, Jair Bolsonaro disse que o seu discurso durante o Fórum vai ser bem objetivo. O discurso que foi elaborado em conjunto com toda a sua equipe de ministros. É um discurso muito curto, objetivo, claro. Foi feito e corrigido, vamos assim dizer, por vários ministros, para que nós dessemos um recado o mais amplo possível de um novo Brasil que se apresenta com a nossa chegada ao poder. Sobre privatizações, Jair Bolsonaro disse que esse tema será tratado pelo ministro da Economia. A gente não vai anunciar particularidades, nada tocante a isso. A agenda está com o nosso chefe da economia, o Paulo Guedes. Está bastante detalhado um processo nesse sentido. E ele vai anunciar, a partir do momento, a certeza que faremos boas privatizações. O Fórum Econômico Mundial reúne lideranças empresariais, lideranças políticas e também da sociedade civil de todo o mundo. O evento começa nesta terça-feira e segue até sexta-feira em Davos, na Suíça. Nele, líderes mundiais discutem a construção de uma agenda econômica global, regional e industrial comum. De Davos, na Suíça, Daniele Popov. Também na chegada, questionado sobre a crise na Venezuela, o presidente Jair Bolsonaro afirmou esperar que o governo do país mude rapidamente. E a gente continua falando sobre o Fórum Econômico Mundial, que foi fundado em 1971. O Fórum é uma organização internacional independente de cooperação público-privada e sem fins lucrativos. Reúne a cada ano em Davos, empresários, líderes políticos, cientistas, jornalistas e representantes da sociedade civil. O Fórum Econômico Mundial funciona como se fosse uma grande mesa de negociação, em que as partes se colocam interessadas em investir ou receber investimentos das mais diversas áreas. E também serve para os governos mostrarem propostas e diretrizes. Os encontros são realizados uma vez por ano em Davos, uma estação de esqui localizada nos Alpes Suíços, a cerca de 150 quilômetros da cidade de Zurique. De acordo com o professor de Economia da Universidade de Brasília, Roberto Ellery, o Fórum é uma oportunidade para empresários conversarem com governantes. O Fórum Econômico é uma organização, um fórum composto por grandes empresas do mundo inteiro que bancam esse fórum e que discutem problemas do mundo todo. É um ambiente em que esses grandes atores da economia global, empresários que decidem fluxos de capital, eles têm para conversar e tirar dúvidas. Quer dizer, às vezes você tem muita dúvida sobre o que está acontecendo no mundo, é uma boa oportunidade porque almoça junto, porque faz um seminário, vê o seminário. Então, é uma boa oportunidade. É um lugar um pouco isolado, a cidade lá, Davos, na Suíça, é um lugar meio tranquilo, que provavelmente mais que dobra a população, a população é pequenininha, para esse evento e passa a ser tomada pelo evento. Então, essa é uma coisa de alto nível, mas com pessoas importantes. Isso que eu acho que é a marca do fórum. O Fórum Econômico Mundial passou a receber chefes de Estado e de governo a partir de 1974. Foi determinante na resolução de conflitos, como em 1988, quando intermediou a declaração de Davos entre Turquia e Grécia, evitando uma guerra entre os dois países. Também promoveu, em 1989, as primeiras reuniões ministeriais de alto nível entre as Coreias do Norte e do Sul. Nesse mesmo ano, articulou ainda um encontro entre a Alemanha Oriental e Ocidental para discutir a reunificação do país. O economista e ex-diretor do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas, lembra que na época de criação do Fórum Econômico Mundial, os encontros mais importantes eram as Assembleias Anuais do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Mas, com o tempo, o fórum se consolidou e passou a ter um caráter aberto aos países emergentes. Davos, eu vou usar um termo, democratizou, de certa forma, esses encontros. Porque Davos não é uma coisa privada. Não é patrocinada por governos de países desenvolvidos nem de países credores. A Suíça é um país neutro, tradicionalmente, onde ele se realiza. E abriu espaço importante para os países emergentes. Inclusive, passou a ter a presença de chefes de governo e chefes de Estado. Para este professor de Relações Internacionais e Ciência Política, a participação do presidente Jair Bolsonaro no Fórum Econômico Mundial é importante. Isso porque é uma oportunidade de mostrar que o Brasil quer ser parte da economia global de maneira mais eficaz para gerar desenvolvimento e um maior crescimento da economia nacional. Há um mar de recursos trafegando pelo mundo. E consegue represar um pedaço desses recursos aqueles atores que conseguem construir os melhores canais para que esse dinheiro flua até as suas economias locais. A participação do Brasil no Fórum Econômico Mundial tem esse objetivo. Que o presidente Jair Bolsonaro e a delegação que vá com ele ao Fórum possa, em algum sentido, serem todos juntos construtores de canais com o objetivo fundamental de melhorar a visão que se tem sobre o Brasil e, sobretudo, sobre o ambiente de negócios brasileiro. Além do presidente Jair Bolsonaro, a comitiva brasileira conta com as presenças de integrantes de ministros, como da economia Paulo Guedes, da justiça e segurança pública Sérgio Moro e das relações exteriores Ernesto Araújo. São esperadas aqui em Davos aproximadamente 3 mil pessoas para participar do Fórum, que será realizado entre os dias 22 e 25 de janeiro, em pleno inverno europeu. O tema deste ano é globalização 4.0, modelando uma nova arquitetura na era da Quarta Revolução Industrial. O presidente da República, em exercício, general Hamilton Mourão, recebeu várias autoridades internacionais hoje no Palácio do Planalto. Uma das reuniões foi com o embaixador da Alemanha. O país é o principal parceiro comercial do Brasil na Europa e o quarto no mundo. Em conversa com a imprensa, o embaixador alemão falou sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia e disse que os dois blocos têm interesse em concluir as negociações para livre comércio. De acordo com ele, outro tópico da reunião foram as parcerias na área de meio ambiente. Nós temos uma cooperação forte. A cooperação forte indica que o portfólio da cooperação brasileira-alemã tem um valor de 1,5 bilhão de euros, 100 bilhões de reais. Então, é dinheiro para o fundo Amazônia, para o VLT na Rio de Janeiro, para o metro em Bahia, para projetos de lixo sólido, para projetos como o Eletro Sul, por geração e distribuição de energia elétrica. Então, temos uma cooperação forte, temos um investimento enorme, temos um interesse comum, possibilidades comuns a fim de fazer mais, a fim de lutar contra a mudança do clima. O governo anunciou que vai reestruturar o setor de aviação no Brasil. Nos planos, a concessão de mais aeroportos e, com isso, a redução da participação do Estado. O anúncio foi feito durante a inauguração de um novo terminal em Guarulhos, São Paulo. O governo anunciou que quer reestruturar os aeroportos brasileiros. A ideia é conceder mais terminais à iniciativa privada e desburocratizar o setor. Em São Paulo, durante a inauguração do novo terminal de aviação geral em Guarulhos, o secretário nacional de aviação civil anunciou a intenção de extinguir a estatal Infraero após a concessão nos próximos dois anos de todos os aeroportos. A Infraero é um assunto que nós estamos tratando com bastante cuidado, com bastante cautela, bastante responsabilidade com os funcionários. Ao final de todo esse processo, que é um processo longo, ao final de todo esse processo, a empresa tende a ser extinta. E aí teremos todo um tratamento especial para com seus funcionários. Isso está em discussão no governo federal. Essa discussão envolve a Secretaria de Aviação Civil, a Secretaria das Estatais, do Ministério da Economia. Então, tudo isso vai ser comunicado de maneira muito transparente, vai ser levado aos funcionários de maneira muito transparente. Entre os aeroportos que devem ser leiloados este ano estão Recife, Maceió e Aracaju, na região Nordeste, e Cuiabá, no Centro-Oeste. Em seguida, devem ser concedidos a iniciativa privada, os terminais de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A proposta é, como a gente já vem fazendo nos últimos anos, reduzir o tamanho do Estado, reduzir a participação estatal no setor de aviação civil, no setor aeroportuário, porque nós entendemos que o mercado tem total capacidade e total interesse de absorver essa demanda. Estamos estimando, a sexta e sétima rodada, investimentos da ordem de 8,8 bilhões de reais, e tudo isso será feito com um recurso privado. Não terá investimentos de recurso público, porque nós entendemos que o mercado tem apetite, tem fôlego, tem interesse, e há como esses investimentos serem feitos pela iniciativa privada. O novo terminal de aviação geral em Guarulhos, inaugurado nesta segunda-feira, vai oferecer uma infraestrutura diferenciada para receber passageiros, seguindo a tendência dos maiores aeroportos mundiais. A partir de abril, os passageiros que viajam de jatinhos e helicópteros não precisarão mais passar pelos sagões da aviação comercial. O novo espaço vai ofertar aparelhos de raio-x, guichês da Anvisa, da Receita e da Polícia Federal. É um terminal bastante importante para o aeroporto. Nós vamos atender com um nível de serviço mundial o passageiro não regular, o passageiro da aviação executiva, que era uma carência do aeroporto há muitos anos. Tornar a educação acessível para pessoas com deficiência. Esse é um desafio constante para governos e educadores. Pensando nisso, as escolas públicas vão contar, neste ano, com 700 livros didáticos e mais de 730 títulos literários em braile. Luiz Eduardo tem 12 anos e é cego de nascença. Ele está no sétimo ano do ensino fundamental e já leu muitos livros em braile nessa biblioteca. Demonstrando sim simpatia. E garante que vai seguir a carreira de jornalista. Por gostar tanto de brincar com as palavras, escreve poemas e já tem cadeira cativa na Academia Inclusiva de Autores Brasiliense. E quando o assunto é literatura, ele defende maior acessibilidade aos livros. Aí a gente ia se sentir com mais autonomia, porque quando não tem os livros, a gente fica dependente do professor, ou do educador, ou até do próprio colega. Como Luiz Eduardo, de acordo com o IBGE, o Brasil tem hoje mais de 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual, entre cegos e pessoas com dificuldades para enxergar. A Biblioteca em Braile de Itaguatinga tem 23 anos e conta com 2 mil livros em braile e outros 800 títulos em tinta. A transcrição desses livros para o braile e também em letras ampliadas é uma forma de dar acessibilidade e promover a inclusão social dessa população. Para promover a igualdade de acesso ao conhecimento a essa população, o Ministério da Educação adquiriu cerca de 700 obras didáticas e outros 730 títulos de obras literárias em braile e com letras ampliadas para o ano letivo de 2019. Eu vejo isso como um avanço assim imensurável mesmo. É bom demais pensar que no início do ano essas necessidades especiais vão ter acesso a seus livros didáticos que normalmente nunca chegavam. Então imagine agora a alegria e a autonomia que eles vão ter. Os livros em tinta braile chegarão às salas de aula no início do ano letivo com o mesmo conteúdo dos demais livros didáticos. A novidade vai permitir que os alunos cegos possam acompanhar em sala de aula o mesmo conteúdo dos demais alunos. Aí a inclusão chegaria cada vez mais perto de uma inclusão plena. E assim o nosso pequeno grande escritor pode sonhar com voos cada vez mais altos. Eu quero mexer nessa área de rádio e TV nessa área meio que de jornalismo porque eu sempre estou pesquisando sobre essa área sobre os bastidores dessa área. não é à toa que tipo às vezes em uma transmissão de futebol que eu acompanho em outra rádio que não seja o EBC eu sempre fico observando cada detalhe se eles estão narrando no estádio ou no estúdio. O material será distribuído também em formato EPUB 3 tecnologia que permite a produção de livros digitais com a possibilidade de inclusão de vídeos áudios e autodescrição. Nós ficamos por aqui toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR pelo canal no Youtube Acesse também o nosso perfil no Twitter Você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp Então anote aí é 619-98-67-87-87 Acompanhe agora um resumo da agenda de hoje do Presidente da República Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR a TV do Governo Federal Acompanhe Estamos aqui para mostrar para eles que o Brasil mudou. O Brasil mudou.